Tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma resenha de uma hidratação topper, tá? Que há muito tempo eu tenho que trazer ela pra você, mas tava muito difícil de eu encontrar, de eu achar esta maravilha Mas aí no dia que eu fui comprar minha prancha, só tinha ela, eu acho que ela estava realmente me esperando Hidratação super baratinha, tá? Eu paguei acho que R$17,90 nela e vale cada centavos Gosto muito dessas manteigas, tá bom? Que é as manteigas da Soft Hair Gente, eu sei que eu tenho que trazer resenha delas, eu já testei algumas, só que eu não trouxe resenhas, tá? Mas eu prometo que eu vou trazer resenha em breve pra vocês das outras Essa daqui é de manteiga vegana, ela é uma manteiga vegana de abacate e aveia O cheiro é sensacional Eu não sei explicar pra você qual é o cheiro, mas é um cheiro bem gostoso, maravilhoso e que fica no cabelo, tá? Gostei e aprovei Mas antes da gente falar dessa belezinha, vamos lá pro passo a passo É esse, cabelo, lavar o cabelo, tá? Então ele tá assim, tô desganhada Ah, eu tô usando o Tio Nath, o clareador Pra poder ver se eu consigo clarear o cabelo, tá? Só dar uma clareada básica nesse preto, porque minha raiz Já tá castanha, tá bom? A cor natural do meu cabelo, que é castanha, é claro E eu, claro, clarear, é claro, né? Então vamos lá pra nossa resenha Eu vou usar a manteiga vegana, abacate e aveia, tá? Da Soft Hair, tava louca atrás dessa manteiga Prometo que eu vou trazer as outras pra vocês Deixa eu abrir aqui Essa aqui Hum, cheiro gostoso É de abacate e aveia, tá? Tô começando um vídeo assim Pra vocês verem Como é Certo? Gente Olha Sabe? Parece que quando você pega o abacate e Machuca e come com leite A cor é Igualzinha Gente, o cheiro é maravilhoso, tá? Manteiga vegana Creme de tratamento intensivo Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar o meu potinho Dá vontade de comer Do meu abacate com aveia E vou passar no meu cabelo, tá? Então eu vou acelerar um pouco o vídeo aí pra vocês Deixa eu tirar meu anel Acelerar um pouco o vídeo aí pra vocês verem Então Bora, meninas! Acelerar um pouco o vídeo aí pra vocês Acelerar um pouco o vídeo aí pra vocês Acelerar um pouco o vídeo aí pra vocês E aí Acelerar um pouco o vídeo aí pra vocês E aí 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 Vocês viram aí Eu passei a atenção no cabelo Mecha por mecha, tá? Deixei a Gi Ela pede pra ficar de 5 a 10 minutos Eu acabei deixando 15 minutinhos Tá bom? Eu passei por um tempo que eu tava um pouco ocupada Tá? Mas Geralmente Eu deixo 5 a 10 minutos Enxaguei e condicionei Tá? Detalhe Ela não pesa nos fios E não deixa o cabelo oleoso Mas se você tiver o cabelo oleoso E achar Que Esta manteiga Pesou um pouco É só vocês Usarem um shampoo É Mais cremoso Mais hidratante Para retirar a hidratação Mas Não há necessidade nenhuma Porque eu não achei Que ela deixou os fios pesados E nem tão pouco oleosos Ótima Para quem tem cabelo Ressecado Eu indico Essa nutrição Que é maravilhosa E vocês vão sentir Na primeira lavada O efeito delas Além de ajudar Você sente que o cabelo Tá desmaiado Tá mais nutrido Dá um brilho Nos fios Eu usei ela hoje E olha Tá bem soltinho o cabelo Maravilhoso Tá E olha Que eu deixei o meu cabelo Secar o natural Para depois Vim Fazer minha pranchada Vagabuna Porque eu tinha que fazer Resenha Da prancha Então eu pranchei meu cabelo Igual a minha cara Né Botano Né E é maravilhosa A 17 Nessa faca Né No máximo Que eu achei ela Foi 20 reais Super recomendo Ela é amarelinha Assim Ela tem uma consistência Mesmo de manteiga E super cheirosa O que é Tratamento Com o creme de manteiga Abacate e aveia Soft hair Produto Vegano Quais os benefícios Cabelos muito ressecados Acabam se tornando Quebradiços Sem vida Por Estarem Fragilizados O creme de manteiga Abacate com aveia Foi especialmente desenvolvido Para devolver Aos fios Nutrição Revitalizadora Feito a base De ativos naturais E veganos Com efeito Desmaia fios Que promovem Alinhamento capilar Instantâneo E reduz o volume Resultado Em fios Extremamente Saudáveis Brilhantes E macios O abacate Nutre de forma Profunda os fios Por conter Vitamina E E sua ação Antioxidante Age no fio Protegendo Já a aveia Contém proteínas E aminoácidos Essenciais Para o cótex Da fibra capilar E a junção Destes ativos Proporciona Fios extremamente Saudáveis Brilhosos Maciês E é anti Friis Essa linha De manteiga Da Softresh É sensacional Para quem Tem cabelos Ressecados Assim como O meu Tá Para fazer Misturinhas Fica ainda Melhor Não sei Por que Que meu celular Deu para dar Pause No vídeo Então tem hora Que vai ficar Pausado É o celular Não tem culpa Tá Então aqui Creme 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 não Manteiga vegetal Abacate Com aveia Super recomendo A vocês E se vocês já usaram Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber De vocês Tá Então é isso meninas Mais uma resenha Mais uma diquinha Da Lili Então é isso Então é isso meus amores Mais uma diquinha Da Lili Manteiga de abacate Se não é inscrito no canal Se inscreva Tá Ative o sininho Gente Por favor Vocês que estão inscritos no canal Vê se o sininho de vocês estão ativados Por quê? Porque eu e o youtuber Tá naquela relação de amor e ódio Que ninguém merece Mas em outro vídeo Eu explico a vocês O que é que tá acontecendo Tá Então Se inscreve no canal Ative o sininho Dê o like aí Compartilha o vídeo E até o próximo vídeo Beijo, beijinho Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau